Se veio atrás do seu patrão, bateu em porta errada. Reginaldo não apareceu aqui. Eu sei, eu sei. E não vai aparecer tão cedo, não é mesmo? Depois do fora que a senhora deu nele, lá na frente dos eleitores, na comunidade da pedra. E foi ele quem lhe mandou pra me trazer esse recado? Não, não. Mas é sobre esse assunto que eu quero lhe falar. Pois muito bem, mocinha. Vá logo dizendo a que veio. E procure falar tudinho de uma vez só, sabe por quê? Eu também tenho umas coisinhas pra lhe dizer. Só que eu ia deixar pra depois. Eu não tinha certeza se o momento adequado era chegado. Mas já que ele chegou, que seja. Porque Maria do Carmo Ferreira da Silva não costuma fugir de uma boa conversa. Despeje. Bom, em primeiro lugar, gostaria que a senhora soubesse que eu vim aqui como amiga pra lhe dar um conselho. Amiga de quem? E depois conselho eu não peço. E quando eu não peço, eu costumo dispensar. Desculpe se lhe interromper, pode continuar. Bom, já vi que a dona Maria do Carmo não percebeu a minha boa intenção. Mas mesmo assim eu vou continuar. O vereador Arnaldo precisa do seu apoio. Além de mãe dele, a senhora é líder dessa comunidade. Ninguém entende por que que critica um homem importante como ele, até mesmo em público, vô. O que fez com ele lá na pedra, na frente de todos os eleitores, foi imperdoável. Logo ele se preocupa com o povo, não é mesmo? Portanto, é esse o meu conselho. É melhor parar com os ataques contra o vereador Arnaldo, antes que seja tarde. Ou a senhora tá com o Arnaldo ou tá contra nós. Mesmo porque ele não precisa tanto assim do seu apoio pra conseguir a emancipação de Vila São Miguel, não é mesmo? O vereador Arnaldo é uma estrela política em ascensão. E eu, na qualidade de assessora e conselheira dele, vou fazer de tudo pra que conquiste seus objetivos. Mas seria bom pra todo mundo se a dona Maria do Carmo tivesse a favor dele, mas ainda se apoiasse a sua campanha, não é mesmo? É o que se espera. É o melhor. É o ideal. Fui clara. Foi claríssima. Transparente. Feito veneno de cobra. E do gosto desse veneno, você entende muito bem. que eu tô vendo aqui ele escorrendo o cano de sua boca. Eu não permito que a senhora fale assim comigo desse jeito, não. Eu falo do jeito que eu quiser. E vou abrir o jogo. Nem morta. Nem morta eu apoiaria Reginaldo. Nem morta, tá me entendendo? Seja pela emancipação de Vila São Miguel, seja por qualquer outra campanha política que ele se meter. Nem morta. E sabe por quê? Que você mesmo disse. Diz que ele era meu filho, então. Sei muito bem com quem eu tô lidando. Reginaldo não é flor que se cheire. Ele sempre teve o péssimo hábito de mentir. Distorcer as coisas. Fazer futrica pra conseguir o que quer. Mesmo tendo que passar por cima de pessoas inocentes. Honestas. E se ele sempre foi ruim, ficou muito pior depois que se juntou com você. Me desculpa, mas eu não tô entendendo o que a senhora tá falando, não. Tá bom? Entende, sim. Não venha agora posar de grande dama da raiz da serra. Faça-me o favor que a mim você não me engana. Sei muito bem quem você é, de onde você veio, e aonde você quer chegar. Esse brilhozinho em seu olho é pura ganância. Reginaldo já tinha péssimas ideias na cabeça. E você tá colocando coisas muito piores na cabeça dele. Sabe por quê? Eu sei. Tá usando ele pra subir na vida. Tenho certeza que vai chegar muito mais longe que meu filho. Reginaldo, que se cuide. Você vai acabar passando a perna nele. A senhora é uma mulher muito maldosa. Ou então é louca. Diga de mim o que quiser, mocinha, que eu tô um pouco me lixando. A sua opinião, o meu respeito, eu nem ligo. Você pra mim é nada. Quanto a Naldo, eu não posso impedir que ele se envolva com você. Mas eu vou ficar de olho em vocês. E eu não vou permitir que esse conluio de vocês prejudique meus netos. Então preste bem atenção. Fique longe das minhas crianças. Bom, eu achei que nós íamos ter uma conversa racional e proveitosa. Foi por isso que eu vim. Mas a senhora é primitiva demais, né? Não fuja do assunto, sua sirigai, tá? Epa! Epa! Modera o tom. Já disse que eu vou falar com o meu. Quiser que eu tô na minha casa. E essa nossa conversa pode ser muito proveitosa sim, minha querida. É só você se lembrar do que eu disse antes. E vou repetir de novo. Fique longe de meus netos. É claro que você tem planos pra eles que não incluem a felicidade dele. Por isso que eu tô de olho em você. Vou defender meus netos com unhas e dentes. Infeliz de quem tocar em um fio de cabelo. De Bianca ou de Bruno. E se tá duvidando de mim, paga pra ver. Eu só vim pedir que a senhora apoie o seu filho. Será que é pedir muito? Não. Se fosse isso exatamente o que você queria. Mas eu sei que as suas intenções são completamente diferentes. Se a senhora tá falando da minha relação com o Naldo, eu creio que esse não seja um assunto que lhe diga a respeito. Ah, então você tá assumindo mesmo que você tem um cacho com ele. Isso é assim que a senhora vê. É, é assim que eu vejo. E sei muito bem que vocês tinham esse tititi antes da morte de Leila. É a vida. Infelizmente aconteceu. É, minha querida. Infelizmente aconteceu. Mas não é a vida, não. Nem aconteceu por acaso. Sei muito bem que você agiu pra que isso acontecesse. Ah, não. Peraí, me desculpa. Mas a senhora tá sendo maldosa, tá entendendo? Eu não sei dizer ao certo se a minha relação com o Naldo, nosso interesse em comum surgiu antes ou depois dele ficar viúvo, tá? Mas o certo é que eu estou me entendendo com o seu filho sim.